Como colocar as suas músicas sincronizadas no iphone. Você tem que abrir o itunes que é este programa que você já fez download e na sua pasta de músicas vai ter o que você tiver de música no computador. Mas para ela estar aqui ela tem que estar na atual biblioteca. Para colocar ela na biblioteca você vem aqui em file e adiciona o folder para biblioteca. Não sei se o seu nome vai estar em inglês ou em português. Quando você fizer isso ele vai pedir qual é a pasta onde estão as suas músicas. Você seleciona e dá ok. Ele vai levar um tempinho e vai jogar aqui dentro tudo que tiver de música no seu computador. Só quando tudo isso estiver aqui é que ele vai constar aqui nessa pasta de música e aí você consegue sincronizar com seu iphone. Quando você conectar o iphone no cabinho usb aí ele vai aparecer esse ícone aqui do iphone embaixo. Enquanto ele não estiver conectado isso daqui não aparece. Depois que suas músicas estiverem aqui que você já adicionou na biblioteca. Você conectar o seu iphone. Aí você clica no dispositivo e ele vai mudar a janela para essa pasta, para essa página aqui. Na aba aqui de música você seleciona para sincronizar e aqui embaixo você aperta o botãozinho de sync. aí o que você tiver nessa pasta na biblioteca ele vai jogar dentro do seu iphone. E aí está feito, aí você consegue usar. A mesma coisa para filmes. Se você tiver filme você seleciona o filme que você quer e arrasta ele para cá para cima desse desse ícone do seu iphone. Aí o seu filme está lá e você consegue assistir no iphone. É um vídeo bobinho, rapidinho e mal feito, mas é mais fácil do que eu ficar digitando. boundary. Começar. Obrigado.